Essa ficou famosa Ligado como é Hoje não chora sem negar E sim toda maca É vários bagulho que passou Várias guerras com os criados Conforte todos os amigos E toda sua família Avisa lá pro batalhão Que acabou a palhaçada O primeiro que brotar Nós vai tacar as granadas Sem essa dica virão O bagulho ficou doido Quando tu pensa que não Sai tiro até do esgoto Nós sofremos a povadia Aqui dentro tem negar Saudade eterna do calão Do dourado e do murra Montamos um quadrado Maneiro, o boladão Cheio de raiva Em homenagem aos amigos Pode dar as rajadas Montamos um quadrado Maneiro, o boladão Cheio de raiva Em homenagem aos amigos Pode dar as rajadas Pode dar as rajadas Pode dar as rajadas Maneiro, o boladão Que dinheiro de verdade não são Tá em torno da ONU Bota saudade dos amigos da NH Tá difícil de acreditar Vou falar pra vocês Saudade eterna do negão Mano, o blade do G3 Tá difícil de acreditar Vou falar pra vocês Saudade eterna do negão Mano, o blade do G3 Respeitado pelos CRI Tá ligado como é Hoje não chora sem NH E sem toda maca É vários bagulho que passou Várias guerras com os CRI A Deus conforte todos os amigos E toda sua família Avisa lá pro batalhão Que acabou a palhaçada O primeiro que brotar Nós vai tacar as granadas Sem essa dica virão O bagulho ficou doido Quando tu pensa que não Sai tiro até do esgoto Nós sofria por vadia Aqui dentro do NH Saudade eterna do calão Do dourado e do murra Montamos um quadrado Maneiro, o boladão Cheio de raiva Em homenagem aos amigos Pode dar a enraja Montamos um quadrado Maneiro, o boladão Cheio de raiva Em homenagem aos amigos Pode dar a enraja Pode dar a enraja Pode dar a enraja E aí, menor mal vindo É a gente mesmo, valeu